Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem da heroína mutante de Abilation Lee, a poderosa X-Men Jubileu. A Jubileu surgiu na revista Uncanny X-Men nº 244, mas a sua história de origem só seria contada na revista Generation X nº 24. Jubileu Xion Lee era filha de dois imigrantes chineses, que era uma excelente atleta de ginástica no colégio. Porém, sua vida não era tão perfeita, pois ela sofria de descalculia, uma deficiência de aprendizagem que não permitia que ela entendesse qualquer assunto relacionado à matemática. Um dia, sua vida seria alterada drasticamente quando seus pais fossem assassinados por engano por matadores de aluguel, que, na realidade, foram contratados para executar os vizinhos da nossa personagem. Mas, como as duas famílias possuíam o mesmo sobrenome, eles acabaram errando e falhando em seu contrato. Agora órfã, Jubileu Xion começou a viver escondida dentro de um shopping, realizando pequenos furtos para conseguir sobreviver, se envolvendo nas mais diversas confusões. Um dia, ela seria encurralada por alguns seguranças e estava prestes a ir direto para o reformatório, quando o impossível aconteceu. Suas mãos, de repente, começaram a se iluminar com um brilho incandescente e pequenas explosões, como fogos de artifício, começaram a acontecer. Jubileu Xion agora sabia da verdade. Ela era uma mutante. Com seus novos dons, ela passaria a ganhar dinheiro como artista no shopping, deixando as pessoas maravilhadas com aqueles fogos luminosos. É importante dizer que as pessoas acreditavam que aquilo era um tipo de truque de ilusionismo, pois os humanos, no universo da Marvel, morrem de medo dos mutantes. Ainda assim, ela continuaria sendo perseguida pelos agentes, mas com as suas habilidades de ginástica, conseguiria facilmente escapar deles em inúmeras ocasiões. Numa dessas, eles ficaram furiosos e perceberam que nunca conseguiriam capturá-la, e para isso, contariam com a ajuda de profissionais, contratando um grupo de caçadores de mutantes especializado, chamado o Esquadrão M. Contra esse poderoso grupo de soldados, Jubileu Xion não teve a menor chance, e facilmente, acabou sendo encurralada. Felizmente, naquele shopping, Tempestade, Psalai Locke, Cristal e Vampira, estavam fazendo compras e acharam estranha toda aquela situação, e decidiram ajudar a nossa personagem, conseguindo, com seus poderes, derrotar com extrema facilidade, aquele grupo militar. Abismada com o tamanho poder de suas salvadoras, Jubileu Xion decidiu segui-las, e assim, começaria a tentar se tornar uma X-Men. Se escondendo na mansão Charlie Xavier, a nossa personagem morria de medo de ser descoberta, mas ao mesmo tempo, adorava explorar o local, começando a se sentir como uma verdadeira X-Men. Eventualmente, ela seria forçada a deixar esse esconderijo, quando o grupo de vilões carniceiros tomou conta da mansão e crucificaram o anti-herói mutante Wolverine. Vendo o sofrimento que Logan estava passando, Jubileu decidiu ajudá-lo, e começou a cuidar de seus ferimentos, desenvolvendo uma longa e duradoura amizade, se tornando a Jubileu, uma poderosa membra dos X-Men. Sendo uma das personagens mais famosas do universo da Marvel Comics, a Jubileu possui o dom de criar fogos de artifício, utilizando feixes luminosos, com apenas uma de suas mãos, podendo ainda controlar a sua intensidade, para causar dano em seus oponentes. Aparecendo em algumas mídias, Jubileu Xion Lee está presente no desenho série animada dos X-Men, no jogo Marvel Heroes de 2016, e fazendo pequenas aparições nos filmes dos X-Men, como por exemplo, em X-Men Apocalipse. Mas agora eu quero saber de você, jovem herói! Você também é um fã da poderosa Jubileu, e acha ela uma personagem muito legal? Se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixa logo aquele seu super like! Para mais origens como essa, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje! Escaraplex! Eu já fiz um vídeo de origem do Wolverine, e também fiz um vídeo de origem da Tempestade, e você pode acessá-los, clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.